E o Detona Preço aqui de Franca continua bombando e detonando os preços DIA. Olha o Robson aqui, toca aí meu irmão. Oi Alex. Tamo junto? Tamo junto toda hora, pô. Bora lá fazer preço de arrebentar, olha o Corolão, esse é um XEI 2009, né? Apenas R$ 48,900 só aqui na DIA Automóveis. Pra arrebentar também esse aqui, um I30, muito novo em 2011 ele. Carro filé, com essa qualidade nesse preço só aqui, na DIA 41. Mais um golzinho, 2019, esse é um XEI, quanto? 2019 por R$ 48,000, pessoal. Cobalt imperdível, automático completo, 2015 por quanto? Esse é filé, R$ 46,000. Ó, utilitário aí, Montana 2013, uma LS completinha por quanto? Vem pra cá, esse 39, vem pra cá, corre. O endereço é super fácil? Helio Palermo, número 3772. WhatsApp na tela, é só correr e aproveitar, Detona Preço é aonde? Vem pra cá, na DIA Automóveis.